A governo sairia logo para acabar essa angústia, mas para quem conhece o CID vai sair da última hora. O PP continua colocando o nome à disposição, o seu nome por exemplo, se não sair seu nome o PP toparia indicar o vice, deputado Zezinho? Não, isso é toda uma estrutura, a gente não pode estar dizendo, porque quando você diz assim, eu quero uma vice, você está fazendo, você está deixando os outros partidos sem nenhuma coisa. Nós temos vários partidos, como o PP poderia questionar uma vice, tem mais quatro ou cinco partidos. Então ninguém começa a chantagear as pessoas, o que nós queremos é que esse projeto dê cada vez mais certo, é isso que nós queremos. E o PP, eu coloquei meu nome à disposição para a governo do Estado, a população vai dizer lá na frente, Zezinho, é melhor você continuar sendo deputado como é há 32 anos. Ou então, nós vamos dar aí uma ajuda para você, sair bem nas pesquisas, para que a gente possa também entrar no jogo. Não adianta eu querer ser candidato de si próprio, eu estou colocando meu nome à disposição, como os outros colegas também estão. Mas nós temos aí a governadora Isolda Sela, que tem direito à reeleição, e ela está fazendo um bom trabalho. Então, isso tudo a gente tem que conversar. Não adianta a pessoa querer ser candidato de si próprio, porque não vai para casa nenhum, nem exigir aquilo, nem exigir aquilo. O que é que a gente exige? Nada. O PP não exige nada. O que o PP quer é continuar participando do desenvolvimento do Estado do Ceará. E isso nós vamos fazer. Deputado José Buquerque, qual é a sua relação hoje com a filha do Perreira Gomes, com o Cid, com o Ciro? O senhor continua aquela pessoa de casa, de ser convidado para tudo, sem problema? Não, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Com o Cid eu...